Muito bem, prefeito Zé Odemir, nós estamos observando nos debates, inclusive ontem no debate entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, um dos assuntos assim que está muito em foco é a questão da educação. Tivemos a Covid aí, que na verdade houve um verdadeiro retrocesso na educação, muitos alunos aí ficaram pairados no tempo devido exatamente à situação da pandemia, de reclusão e principalmente, claro, os alunos mais pobres, mais carentes. Eu queria saber do senhor agora, que agora já começa uma nova etapa, inclusive hoje aqui em Cajazeiro o senhor já visitou algumas escolas, inclusive nessas escolas entregando liquidificadores industrializados também assinando ordens de serviço, né? Qual a visão do prefeito para as reformas das escolas para as crianças que precisam tanto de educação? Meu caro Fernando Antônio, meus caros telespectadores, me permitam, deixando de lado a modeste, para dizer que eu me sinto envaidecido e orgulhoso como gestor municipal diante das ações que nós estamos aplicando nas escolas municipais de Cajazeiros. Muitas reformas nós estamos fazendo na estrutura física do prédio, inclusive ampliando as escolas de Cajazeiros para dar uma melhor condição de aprendizado aos alunos de Cajazeiros. Permita-me que eu diga, Cajazeiros hoje, levando em conta os 223 municípios da Paraíba, é o que melhor tem em termos de qualidade no ensino municipal. Digo isso com convicção plena e absoluta. A nossa secretária de Educação, Maria do Socorro Delfino, com toda a sua equipe da educação, eu quero aqui de público agradecer penhoradamente, reconhecendo a grandeza e o espírito público dessa equipe que não mede distância nem esforços para aplicar ações inerentes ao interesse da qualificação do ensino em Cajazeiros. Cajazeiros é referência, Cajazeiros é vitrine no estado da Paraíba. Cajazeiros paga o maior salário de professores nos 223 municípios do estado. é quem melhor paga salário a professor, que ainda não atende na plenitude o valor que o professor tem. Eu sou médico, sou prefeito de Cajazeiros, mas só pude chegar aqui porque eu passei no Beabá, no ABC, pelos professores que me ensinaram as primeiras lições. Nós aqui, nós temos as escolas reformadas, muitas, aqui a Costa e Silva é uma coisa bela, Altar Cid Cartacho também, várias outras escolas que nós reformamos, inclusive estamos climatizando todas as escolas, climatizando todas as escolas para melhorar o aprendizado dos alunos, para que os alunos possam ter melhor conforto e melhor aproveitamento no seu aprendizado. Então, eu fico muito feliz, porque o cumprimento do nosso dever, do que se reporta à política de educação, nós estamos fazendo. A merenda escolar de absoluta qualidade, o transporte escolar, da mesma forma, sem faltar em ocasião nenhuma aos nossos alunos. Então, meu querido amigo Fernando Antônio, meus queridos telespectadores, eu estou muito feliz e não posso manifestar outro sentimento que não seja esse, exatamente pelas ações nossas aplicadas na qualidade do ensino municipal de Cajazeiro.